O Rei dos Reis nos fez soldados celestiais Nos revestiu de fé e armas divinas A guerra se levanta com ímpeto e furor Mas nós resistiremos, pois à frente está o Senhor Soldados valorosos, nós somos de Cristo o Rei Soldados da verdade, que amam a sua lei Vitória alcançaremos, em nome do Redentor Com valor, com fervor, com a fé em Deus Eterno dominado Conosco está Jesus, não há por que temer Pois quando o mal vier, Deus nos fará vencer Tenhamos realidade a Cristo o Salvador É dele esta guerra, atendamos ao Senhor Soldados valorosos, nós somos de Cristo o Rei Soldados da verdade, que amam a sua lei Vitória alcançaremos, em nome do Redentor Com valor, com fervor, com a fé em Deus Eterno dominado Eterno dominado Quem fraco estiver, não deve atrás voltar Pois Deus dará poder, ao fim de batalhar Que ninguém se espavente, nem venha a esmurecer Tenhamos fé em Cristo, que virá nos socorrer Soldados valorosos, nós somos de Cristo o Rei Soldados da verdade, que amam a sua lei Vitória alcançaremos, em nome do Redentor Com valor, com fervor, com a fé em Deus Eterno dominado Eterno dominado Com valor, com a fé em Deus O Rei Lemb 중에 ao烈 Eterno dominado